Música Me faz pequena, essa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser seu amor Me faz pequena, essa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser seu amor Me toma no crescente, um beijão muito louco Me iludindo aos poucos, universas esvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Unindo ao sul e ao norte, no meu corpo, parte o corpo com a mistura e ação Música Me faz pequena, essa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser seu amor Me faz pequena, essa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser seu amor Me toma no crescente, um beijão muito louco Me iludindo aos poucos, universas esvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Unindo ao sul e ao norte, no meu corpo, parte o corpo com a mais pura ilusão Música Música Energia, energia Música Música Me faz pequena, essa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser seu amor Me toma no crescente, um beijo muito louco Me iludindo aos poucos, universas esvendar a invicidão do teu amor Música Me toma sem pensar, um gesto muito forte Música 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 Que eu amo de paixão e que é uma pessoa iluminada Que só traz o bem e só faz o bem para a nossa família Vamos cantar um parabéns para ele então Música 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 Parabéns para a Luciana também Parabéns Lu, feliz aniversário Obrigada, obrigada Parabéns Lu, feliz aniversário Música 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 Então tá, ó Parabéns pra vocês Nessa canta Muitas felicitadas Muitos anos Vem me Muitas felicitadas Muitos anos Vem me É big É big É hora É hora É hora É hora É hora Já vai vovando Tá bom Nossa, tem que fazer esse Tô esperando Tira foto Tira foto Tira foto Agora é foto